curadora do biobanco de biomanguinhos, então agora a gente vai fazer uma rodada de apresentação dos biobancos da Rede Fio Cruz de Biobancos. É importante que todos os pesquisadores conheçam esses biobancos, o que a gente tem capacidade de depósito hoje até mesmo, para que caso hoje o biobanco mais próximo de você, ou que seria mais fácil para você, não tenha ainda autorização para armazenamento de algum tipo de amostra, para que você possa entrar em contato com a gente ou com o biobanco diretamente, para que a gente possa ampliar o escopo desses biobancos, para que a gente possa atender toda a comunidade Fio Cruz. Bom, vou passar a palavra para a Mariane, obrigada. Obrigada, Daiane. Então, o biobanco Biobanguinhos, ele foi o primeiro biobanco da Fio Cruz a ser credenciado, como a Daiane falou, esse processo de credenciamento foi obtido em 2018, foi um processo difícil, demorado, na época era tudo manual, então as transmutações não eram informatizadas. Esse biobanco foi criado com o objetivo de disponibilizar amostras para a comunidade científica, que são oriundas de estudos clínicos conduzidos por biomanguinhos, que são amostras que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico. O nosso biobanco foi credenciado para o armazenamento de sangue, sangue e derivados de sangue, como soro e plasma, de amostras oriundas de estudos clínicos de biomanguinhos, então tanto de adultos quanto amostras pediátricas. No entanto, com a pandemia de COVID-19, surgiu uma demanda da instituição em armazenar essas amostras de COVID, e nós adequamos o nosso escopo do nosso biobanco para receber também, além de sangue, soro e plasma, receber ácidos nucleicos e suaves de naso e orofaringe, tanto de participantes de pesquisa dos estudos de biomanguinhos, adultos e pediátricos, estudos relacionados à COVID-19, quanto também de amostras oriundas de funcionários atendidos aqui pela nossa sessão de medicina do trabalho, que é o SMTR, com sintomas de COVID. No momento, nós não temos amostras de COVID armazenadas no nosso biobanco, somente amostras de soro e plasma. Nós fizemos recentemente um levantamento sobre as amostras que serão transferidas para o nosso biobanco, essas amostras estão ainda nesses estudos clínicos, alguns estão sendo finalizados, e nesse levantamento nós vimos que cerca de 25 mil amostras de soro e plasma serão disponibilizadas no nosso biobanco, e assim disponibilizadas nós vamos abrir para a comunidade científica poder requisitar essas amostras. O nosso biobanco, ele conta com freezers menos 80, então o nosso armazenamento é apenas em freezers menos 80. Todos os freezers têm temperatura monitorada, tanto de forma automatizada quanto por ronda, 24 horas, que é feito por uma equipe. A temperatura ambiente é controlada para evitar a sobrecarga dos compressores dos freezers e os freezers contêm geradores, em caso de queda de energia. Nós temos freezers para quarentena de amostras, nós temos freezers de backup, para caso seja necessário ativar um plano de contingência, defeito de algum equipamento. Os freezers ficam localizados em uma área gradeada, com controle de acesso de pessoal, para a segurança dessas amostras. E é isso, qualquer questão que vocês tenham com o biobanco, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato, como eu falei, através do e-mail, que é biobanco.biocruz.br. Lá esse é um contato direto com a nossa equipe aqui do biobanco, o biobanguinhos, onde vocês podem tirar qualquer dúvida sobre amostras, informações associadas, que nós possamos ter armazenados. Muito obrigada, Mariana, pela apresentação. Agora eu passo a palavra para Mariana Pedras, que é a curadora do biobanco do Instituto René Rachu. Mariana, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Deixa eu achar aqui, peraí. Bom, então, o biobanco aqui do René Rachu é bem mais simples do que o do biobanguinhos, que a Mariana Mechara acabou de apresentar. Então, como a Dayane já falou, o biobanco aqui foi prevenciado em 31 de dezembro de 2020, e saiu, né, no documento da Poneb, que o biobanco do Instituto René Rachu armazenará materiais biológicos remanescentes das atividades de assistência, ou seja, são pacientes com suspeita e confirmados, né, de leishmaniosse segmentar atendidos no laboratório do Centro de Referência em Leishmanioses do René Rachu, e materiais biológicos coletados no contexto de projetos de pesquisa relacionados à COVID. Então, dia 31, a gente recebeu o resultado da Poneb, dia 4 de janeiro, então, saiu o e-mail da Fiogruz, né, comunicando esse prevenciamento. Em relação às amostras, então, o de leishmaniosse segmentar, a gente recebe casos suspeitos confirmados, porque para o estudo da doença, na grande maioria dos casos, né, vai precisar de grupo controle, em que tenhamos pacientes com toda a clínica sugestiva da doença, mas que tenham sido confirmados com outra patologia. Então, a gente trabalha com fragmentos de pele, que são biópsias da lesão, e também com soro. Todo esse material é sobra do que foi utilizado para o diagnóstico desses pacientes. E são adultos e pediátricos, mas só a partir de 12 anos. Essa definição da idade foi feita porque essa que é a população que tem aqui no ambulatório. A gente já tem de criança menor que 12 anos, mas é muito pouco, então, para padronizar e facilitar, ficou definido que seria a partir de 12 anos. E, como o Bilbon também foi credenciado bem, toda a documentação estava em trâmite bem quando começou a pandemia de Covid-19, então, a gente decidiu por incluir Covid-19 no escopo. Então, a gente também recebe a amostra de sangue, plasma, soro e camada leucostária para Covid-19 e amostra de respiratórios, suaves paríngios, nasais e escarros. Então, os documentos operacionais padrão já definidos aqui para o nosso Bilban são esses definidos, coleta de sangue, biópsia, tratamento de resíduo biológico, etiquetagem, identificação, plano de contingência e toda a parte de sessão de amostra, doação de amostra, recrutamento de TSLE, tem TSLE para adulto, para criança, para responsável, então, são quatro ou cinco, se não me engano, verificação de ultra-freezer, a gente aqui também trabalha só contra o freezer menos 70, por enquanto temos só um, o segundo é backup, também não tirei foto, mas também está em uma área gradeada de acesso dentro de uma certa sala já de acesso restrito, e já tem, a gente já está programado para futuramente a gente entrar com emenda para mudar o escopo, para incluir também amostras de pacientes de ex-cistossomose e doença de chagas, que é uma demanda já da instituição, então, essa é a nossa estrutura aqui do Bilban, que a gente está aqui à disposição, não temos um e-mail, como tem de Bilban, e aí, se alguém precisar de alguma informação, sou aqui do, fico aqui no Centro de Referências de Leishmanioses, no René Rachu, o e-mail é mariana.pedras, não coloquei aqui, se desculpem, mariana.pedras.fiocruz.br Obrigada aí a todos, estou à disposição do que vocês precisarem. Ah, Daiane colocou. Obrigada, Daiane. Obrigada, Mariana, imagina. Então, aqui vocês têm o e-mail da Mariana, se quiserem conversar sobre o Biobanco do IRR. Obrigada, Mariana, novamente. Agora, vou passar a palavra para o Luan, que é o curador adjunto do Biobanco COVID-19. Olá, gente, muito boa tarde a todos. Deixa eu controlar aqui, acho que... Foi. Obrigada por aceitar o convite, Luan. Acho que eu consegui. Consegui? Consegui. Consegui. Eu gostaria de começar agradecendo a iniciativa do webinário, está sendo muito bacana ouvir a palavra de todos e está sendo muito legal mesmo. Então, agradecer pelo convite e pela iniciativa do webinário. Eu vou apresentar, então, o nosso Biobanco COVID-19. Como a Daiane comentou, a gente foi credenciado em maio desse ano e a gente veio como uma das ações da Fiocruz no combate à pandemia. Então, junto algumas dessas ações teve a criação do centro hospitalar, das UNADIGs, da Unidade de Apoio ao Diagnóstico, dos laboratórios de referência da rede genômica da Fiocruz. Então, com essas ações foi gerado... Obteve uma geração muito grande de amostras biológicas, tanto humanas no centro hospitalar nas UNADIGs, quanto nos laboratórios de referência da rede genômica da Fiocruz. Então, o nosso Biobanco, o Biobanco COVID-19, foi criado como uma estrutura adequada que permitisse a gente receber essas amostras e armazenar essas amostras, como uma proposta inovadora no novo escopo da ISO 2387, em que a gente tem dois tipos de acervos hoje no Biobanco COVID-19, o acervo de material biológico humano e o acervo biológico da biodiversidade. Inauguramos, então, no dia 13 de dezembro de 2021, com uma estrutura com 1.100 metros quadrados de área edificada. Essa construção é com base em três princípios básicos, sustentabilidade, acessibilidade e conforto dos usuários. Eu acho, está pequeno para mim, mas eu acho que está grande para vocês. Nós contamos com áreas laboratoriais de classificação de biossegurança de nível 2 e áreas administrativas. Nós temos uma capacidade de aproximadamente um milhão e meio de amostras de material biológico tanto humano quanto não humano hoje, em que essa capacidade de guarda se divide entre tanques de nitrogênio e ultrafreezers menos 80. Cabe destacar que tanto os ultrafreezers quanto os criotanques, a gente também tem manutenção de temperatura via automatizada, é coleta de temperatura automatizada em duas fases também com rondas como a Mariana disse. Em tempo real 24 horas é importante que se diga. Nós temos o sistema de gerenciamento a Noraibanks e a Dayane já falou um pouquinho nosso sistema de gerenciamento de amostra biológica e utilizamos também como sistema de gestão da qualidade em que a gente temos nossos repositórios de POP, de formulários, o Interact. Como proposta inicial de recebimento e depósito desse material biológico humano, nós temos duas vias principais, ou as unidades de saúde, as unidades de diagnóstico ou os projetos de pesquisa, via pesquisador, cada um com seus formulários, TCLEs específicos e a entrada no nosso biobanco. falando um pouquinho de cada um dos acervos especificamente, nós temos no acervo de material biológico humano a aprovação pelo sistema CEP-Conep em junho desse ano. Estamos atualmente fazendo a incorporação de cerca de 95 mil amostras de suave de orofaringe da Unadig, que são representativos de diferentes semanas epidemiológicas desde agosto de 2021 até esse ano, até 2023. Na coleção de vírus, a gente já tem o depósito do Instituto de Microbiologia da FRJ com vírus Zika, Chikungun e Culex Flavivirus, desculpa, o depósito do IOC Fiocruz de 170 linhagens de Sars-CoV-2 e a gente tem a perspectiva de depósitos do ICC da Fiocruz Paraná de Sars-CoV-2, dengue, febre amarela, Zika, Chikungun e amaiaro entre outros. Tanto o reconhecimento institucional junto à coordenação de coleções biológicas, que foi iniciado em maio desse ano. Nós temos também em andamento a construção de uma coleção de backup das coleções biológicas da Fiocruz e uma coleção ambiental que seria uma subcoleção do projeto Fiantar com depósito de 58 amostras ambientais. Alguns desafios e perspectivas nossas, ampliação de escopo, nós estamos trabalhando nisso, material biológico humano associado a algumas outras doenças de interesse e com isso a nova denominação do Biobanco para Biobanco da Biodiversidade e Saúde. Nós temos também a sensibilização, que é muito importante esse webinário para sensibilizar para depósitos de vírus provenientes de diversos laboratórios de virologia, sensibilização em projetos de pesquisa via pesquisadores para depósitos de material biológico humano, como eu disse no slide anterior, backup de materiais biológicos das coleções biológicas da Fiocruz e a elaboração e implementação de um plano de sustentabilidade, bem como a acreditação de acordo com a BNT NBR ISO 2387 de 2020. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, o convite, deixar meu contato, meu e-mail e o e-mail aqui do Biobanco, nebc19.fiocruz.br e meu e-mail lua.oliveira.fiocruz.br Eu lendo consegui errar, mas era isso. Obrigada, Luan. Sim. Vou passar a palavra agora para a Adriana, curadora do Biobanco do Instituto Gonzalo Muniz com a palavra. Boa tarde, estão me ouvindo? Então, eu sou Adriana, estou aqui para apresentar um pouco dos planos, porque nós iniciamos no início do ano passado um grupo de trabalho não está passando? Está passando. Então, iniciamos um grupo de trabalho ano passado com um pouco de expertise de cada área, qualidade, biossegurança, uma pessoa do CEP, nosso vice-diretor de pesquisa e pesquisadores do nosso centro para a gente conseguir forças para montar esse biobanco. O nosso biobanco, ele veio inicialmente para o depósito de amostras remanescentes do diagnóstico de COVID. Essas amostras, 46 mil amostras de secreção nasofaríndia e 800 amostras de plasma, elas foram captadas durante a pandemia. Houve um esforço grande do IGM, do Instituto Gonçalo Muniz, Fiocruz Bahia, em contribuir com o Laboratório Central do Estado da Bahia. Então, foi desenvolvido uma plataforma de vigilância molecular em caráter de urgência no meio da pandemia e essas amostras foram coletadas neste diagnóstico, durante a realização diagnóstica para a COVID. Temos também, vamos incluir, como a Mariane Pedras falou, existe o interesse de doença de Chagas entrar também no nosso biobanco e amostras de pacientes com esquistossomose, está escrito errado, peço desculpas, e outras geomintises. Então, a gente já tem essa questão. Então, para as amostras remanescentes do diagnóstico são secreção nasofaringe e plasma e para os demais projetos, doença de Chagas seriam sangue, soro e plasma e as amostras que envolvem geomintises e vai entrar fezes também. Tá? Como estrutura organizacional, a gente segue o que a rede Fiocruz de Biobanco sugeriu para a gente que inicialmente tivéssemos um curador, que é uma curadora, no caso, que é a doutora Eugênia Terra Granado Pina e eu venho a ser a substituta dela. E nós temos a intenção de ter dois técnicos que serão administrativos também, já que eles trabalharão com a parte do gerenciamento dos dados, né? Então, a gente chama de técnico administrativo. Eu estou tentando passar o próximo. Isso. Ok. Nós temos uma planta, a obra está para começar a qualquer momento, a gente tem um edifício garagem lá na Fiocruz Bahia, aqui na Fiocruz Bahia, e nós já fizemos toda a parte de arquitetura, onde vamos ter 75 metros quadrados dedicados ao nosso Biobanco, com uma área, uma recepção, um escritório, uma parte de arquivo, uma área de processamento de amostras, uma grande parte reservada para os ultrafreezers, a maioria deles vão ser ultrafreezers, serão menos 80, nós temos só a ideia de colocarmos dois menos 20, e uma área para nitrogênio líquido, que é a segunda etapa do nosso, nós já buscamos recursos para essa área, mas a gente ainda não tem intenção de armazenar nesse momento, mas seria uma segunda etapa para a submissão ao sistema CEP-Conep, e uma área de patologia também, para guarda de material parafinado e também material congelado de biópsias. Então, como a Daiane já falou, nós tivemos o nosso projeto de credenciamento do Biogeme, do Biobanco do Instituto Gonçalo Muniz, aprovado no CEP da instituição, e agora está em análise pela Conep. Todos os dados, todos os documentos foram preparados, preparamos todos os procedimentos padrões, instituições, os termos de consentimento, todos os formulários que a gente poderia vir a precisar, tentamos abranger toda essa documentação que vai ser necessária. a aquisição de equipamentos, então, nós já recebemos três ultrafreezers, estamos adquirindo oito, mais oito ultrafreezers e um container grande para nitrogênio líquido, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. A captação de recursos, que é uma coisa que ninguém comentou até agora, mas é, um biobanco custa muito caro para a instituição, então, a gente tem o nosso núcleo de excelência em gestão de projetos, tá? Que é daqui do IGN e ele busca, junto com a diretoria, captação de recursos. Nós conseguimos recursos do Ministério Público, do Trabalho, da Bahia, e nós conseguimos também recursos de emenda parlamentar, indo bater de porta em porta lá em Brasília, tá? Então, nós conseguimos bastante recursos para o nosso biobanco. Então, esses, eu não vou entrar em detalhes, mas são os itens que a gente conseguiu via emenda parlamentar e, vou passar aqui, que tá, mas esses pelo Ministério Público do Trabalho, de um procurador e de outro procurador também, tá? Então, no final, a gente pretende ter, para nitrogênio líquido, 40 mil amostras e, para freezer, menos 80, 352 mil amostras, considerando que cada um pode armazenar até 32 mil amostras no tipo de envase, né, que nós estamos pensando. Nesse momento, a gente está fazendo um processo seletivo para o técnico de nível superior, tá? A Daiane e várias pessoas já falaram, a gente está, vai utilizar o sistema informatizado do Noribanks, né, e nós já estamos na fase de treinamento, é, é, desenvolvendo, verificando as questões de parametrização, é isso. Ah, é isso, gente, para qualquer coisa que vocês queiram, agradeço, é, nosso contato pelo, para o biobanco, é bio.gm.fiocruz.br, e segue o contato da curadora, doutora Eugênia, e o meu. Obrigada. Obrigada, Eugênia, obrigada por, agradeço aqui também a todos os curadores por apresentarem os biobancos para a comunidade Fiocruz, é extremamente importante que todos possam conhecer e entender melhor os biobancos, é, acho que um ponto extremamente importante que, acredito que a Mariana, a Mariana Pedra colocou, foi a questão dos POPs, a Rede Fiocruz de Biobancos tem trabalhado também para harmonizar esses POPs entre as unidades, para que a Rede Fiocruz de Biobancos possa ser no futuro, né, esse ponto centralizador de procedimentos para coleta de material biológico, porque o papel da rede é harmonizar, né, trabalhar com todos para que a instituição como um todo possa ganhar com isso, né, porque trabalhando juntos e harmonicamente a gente garante, né, e consegue atingir a excelência das pesquisas.